Uma entrevista. Há poucos dias, vi José Hamilton Ribeiro ser entrevistado. Para quem não se lembra, ele é um jornalista que perdeu uma perna ao ser atingido por um estilhaço de bomba na década de 70, no Vietnã, onde estava trabalhando como correspondente da revista Realidade. Sei que, depois, ele continuou na profissão de jornalista, indo para a TV, Globo Rural, com reportagens sobre a cultura caipira e publicou um livro sobre sua pesquisa. Na entrevista, ele se mostrou um pouco triste. No final da entrevista, perguntaram a ele, Você tem saudades de alguma coisa? Tenho saudades de quando eu era jovem. Era tão bom quando eu era jovem. Entendo o que ele quis dizer. Era bom quando éramos jovens. Mas é inevitável lembrar que, nessa época, décadas de 60 e 70, vivemos sob uma ditadura, que só foi terminar em 1984, com a campanha das diretas já. Hoje não temos a ditadura, mas, em muitos países, o fascismo está crescendo e poderá causar grandes estragos nas sociedades. No Brasil, escapamos por pouco. Se o Jair tivesse sido reeleito, não tenho dúvidas de que estaríamos sob o fascismo. O 8 de janeiro de 2023 é a maior evidência. Sei que os fascistas ainda não desistiram, mas tenho esperança de que eles não sairão vitoriosos aqui no Brasil. Voltarão, aos poucos, a ser irrelevantes. Voltando a falar da ditadura, haverá uma homenagem a 15 estudantes da FFLCH da USP, que foram assassinados durante a ditadura. Tive a curiosidade de ver com qual idade elas e eles morreram. Idades de 21 a 31 anos. Muito jovens. Morreram ou em tiroteios ou sob torturas. Um deles, freitido, suicidou-se. vou não conseguir viver normalmente depois da tortura que fora submetido. Mas, voltando a falar em guerras, de todas em que o mundo está hoje envolvido, a mais violenta me parece ser na Palestina. Lá, jornalistas e correspondentes de guerra correm o risco de perder a vida de forma muito rápida e violenta. Segundo consta, até agora, 103 jornalistas morreram na guerra em Gaza. Difícil esse tipo de comparação, mas parece que a guerra em Gaza proporcionalmente é mais violenta do que a do Vietnã. No Vietnã, tínhamos a esperança de que os agressores fossem derrotados como de fato o foram. e em Gaza. Quando terminará essa guerra? E quem vencerá? Tenho esperança de que a guerra termine com o Estado palestino livre e soberano. uma entrevista crônica de Michel Chebel Labac publicada no dia 29 de junho de 2024. Para quem ainda não sabe, Michel Chebel Labac é um engenheiro metalurgista formado na Escola de Engenharia Mauá, escritor, cronista, blogueiro, músico, violonista, cantor e compositor brasileiro. Nasceu no dia 3 de fevereiro de 1947 em São Carlos, no Estado de São Paulo. Gosta também das crônicas de Michel Chebel Labac? Então, curta, compartilhe, comente, se inscreva neste canal, Jorge Lula Barreto e ative o sininho para receber as notificações. Dois vídeos novos, curtos, todos os dias, um pela manhã e outro à tarde. Política, música, literatura, espiritualidade, teatro, cinema, humor, amor, sexualidade, tudo junto e misturado com a própria vida. Obrigado pela força. Teu like para gerar engajamento. Renda básica universal já. O dinheiro não é dos governos, é do povo que paga imposto em tudo que consome.